Pelo sinal da Santa Cruz, de Pai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de condição Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque eu vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, por vos ter ofendido, e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Mas proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, por vossa infinita misericórdia, assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Primeiro dia, primeira aparição. Contemplamos a Maria Imaculada, em sua primeira aparição, a Santa Catarina da Alvore. A piaudosa noviça, guiada por seu anjo da guarda, é apresentada imaculada à Senhora. Consideramos sua inefável alegria. Seremos também felizes, como Santa Catarina, se trabalharmos com ardor na nossa santificação. Gozaremos as delícias do paraíso, se nos privarmos dos gozos terrenos. Consagração cotidiana à Virgem Imaculada. Virgem Imaculada, minha Mãe, Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponha de mim para o meu ser, para que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino de Teu Filho, Jesus, no mundo. Para isso, te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Poração final. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa Imaculada Conceição Pura e Sem Mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa Prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho, a humildade, caridade, a obediência, a gratidade, a santa pureza de coração, de corpo e de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. E a graça de... E peço com toda a confiança. Amém.